Fala pessoal, belezinha? Aqui tá falando do Guras Vou fazer um vídeo aqui pra vocês de Minecraft com aquele mod Zombie Hunter que o nosso amigo Venom Extreme tinha passado pra gente Vamos lá se eu vou conseguir Deixa eu deletar esse daqui É Bom, eu lembro que o record dele foi 56 Alguma coisa assim Vamos ver se Eu quebro o record dele Bom pessoal Não liga muito não Porque com certeza eu vou estar muito travado falando, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo Bom Enquanto isso Vamos lá Carrega aí Então galera Eu sempre quis Fazer um canal Faz um tempão já que eu queria fazer Começar um canal E com essa ajuda aí do Do Venom aí Ele tá abrindo Muitas portas aí pra canais novos Com esse Com esse vídeo de resposta Que ele Que ele pediu aí pra galera Tanto que era pra fazer Antes desse vídeo de resposta Tanto que eu conversei com ele esses dias aí E ele falou que ainda tava Tava valendo o vídeo de resposta Então Vou fazer esse vidinho aqui Saliu Saliu Tapa E aí Tchau Vamos lá, tem que entrar na cidade, senão não tem graça. Vamos lá galera, 15 ainda, fraquinhos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. O que é isso que eu vou fazer para entrar aqui? Vou destruir aqui, para parar aqui. Eu vou destruir aqui. Isso é um dos pão-nurros. O que é isso que eu vou fazer? Tô aqui, vou tirar a volta. Eu não vi que era um dos pão-nurros. Esse bicho ficou no meio. Fio, abra sua casa. Não, não, não. Eu não vi que era um dos pão-nurros. Sério, você está jogando um zumbi mod e não quer que tenha muito medo. Ah, não acredito, velho. É, Vi, eu não consegui passar do seu record. Mas eu também. Bom, galera. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que daqui pra frente tenha muito mais vídeo. Não só se eu me ganho de velho. Bom, mas eu gosto para cada vídeo também. Aí, ó, meu mundo vai ser inventado agora. Só que esse foi mais um vídeo resposta para o Venom. Queria agradecer ele já por essa oportunidade de ele estar vendo o vídeo das pessoas aí que estão iniciando agora ou já começaram há pouco tempo também. Assim como eu. Bom, é mais isso daí mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Então, se gostou, clica aí no gostei. Se gostou muito, nos favoritos. E se não gostou, clica no... Não gostei também. E faz sua crítica construtiva, por favor. Que quanto melhor... Quanto mais críticas é melhor para mim. Porque... No começo sempre vai ser assim. Então... Beleza, galera. Esse foi meu vídeo. Até... Douglas vazando aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!